Como foi o treinamento de supervisores do TPM, Arada? Fala pra gente. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, o Valdo, que ele é um grande adepto da modalidade, divulgador também, porque ele vira e mexe e coloca vídeo no canal dele, shorts, inclusive ele colocou, publicou as fases finais de todas as categorias da última edição que teve no Taifo. Mas eu acredito muito que o Valdo goste da modalidade, mesmo porque antes dela ele não praticava nenhuma com a seriedade que ele pratica essa, então eu tendo a crer pela participação dele no curso de Super, tá aí eu e o Mauro, então muito obrigado pela presença de todo mundo e a oportunidade que o Valdo tá dando de falar sobre isso. A modalidade tá crescendo muito, graças a Deus, de acordo com aquilo que a gente esperava. 30 pessoas e ficaram de fora pelo menos mais umas 20, sem contar as pessoas que são de fora de São Paulo, tipo o Marcílio, por exemplo, que ele é um dos que fatalmente estaria participando disso, né? A Maurício tava dodói, por isso que... A gente tá tendo a necessidade já de fazer a uniformização dos Supervisores de Pista, como eu disse no curso e disse aqui pro Valdo, ele não é simplesmente um árbitro hoje, né? Como a modalidade tá começando, então o Supervisor de Pista, ele é um cara que tem que fazer tudo, ele organiza o evento além de arbitrar. Então, arbitrar é apenas uma das funções que ele acaba exercendo. Então, esse encontro, né, que a gente pode chamar de encontro, na verdade, porque a vasta maioria das pessoas que estavam lá, elas já faziam essa função. Elas já atuam como Supervisores de Pista do Tiroprato Metálico. Mas a gente aproveitou de fazer esse encontro, justamente pra proporcionar a formação pra quem ainda não era, e ainda dar algumas orientações com relação a você fazer a divulgação da modalidade nos clubes, estruturar isso, multiplicar esse conhecimento para Supers, né? Então, foi muito bom. Foi muito bom a partir de todos os pontos de vista. Eu conversei quase que com todo mundo já, pra ter um feedback, né, de o que cada um achou que poderia ter sido acrescentado, os caminhos que a gente vai tomar. Então, a gente tá fazendo história, né? Eu acho que aquela foto que a gente tirou, onde todo mundo está. Então, foi a primeira iniciativa que a gente tá tendo, de acordo com a demanda que tá existindo da modalidade, né, se uniformizar, porque as pessoas querem exercer ela de forma uniforme, pra que todo mundo consiga se comparar em nível nacional, né, em mundial, eventualmente. Então, o que o Maurílio tá fazendo em Minas, tem que ser igual o que a gente faz em São Paulo, tem que ser igual o que o Adenilson faz em Santa Catarina, e assim por diante em todos os estados que estão levando a modalidade. Marcão Medeiros tá fazendo lá no Rio, ele faz quando ele vai gravar vídeo. Mas a necessidade é essa, de uniformizar as regras e procedimentos, principalmente. Então, foi muito bom. Então, na verdade, o Valdo vai mostrar a foto que ilustra bem como é que foi isso, a quantidade de pessoas que tiveram, a apresentação do uniforme oficial. A gente só não conseguiu entregar o boné a tempo por conta do prazo do fornecedor, que no meio do caminho ele tinha mudado o prazo, ele teve umas intercorrências lá na fábrica, e aí ele pediu milhões de desculpas, mas logo menos os bonés estão aí também, que faz parte do kit, né? Tudo amarelo. Ficou tão bonitinho todo mundo de amarelo, que até fizeram a comparação da gente com os Minions, que ficou meio igual mesmo, né? Você para pra pensar, ó, tem outra foto aqui, põe na tela, olha aí, cheio de Minions, aí já fizeram até esta figureta dos Minions, tinha uma outra que eu achei mais legal, mas tá aí, ó, esta é a foto que vai fazer história, provavelmente. Com certeza, viu? É. Tirar o Prato Metálico é uma brincadeira que está ficando muito séria. E o... E o... Como eu estava falando, né, na terça-feira agora, o pessoal já colocou eu lá para trabalhar de supervisor lá, né? E a gente vai no TPM, a gente acha que sabe, né? Porque a gente vê aquele negócio ali, o Maurão fazendo... Primeiro a gente via o Arada, depois viu o Mauro ali, a gente vê bastante o Mauro ali fazendo, o Rafa agora, que é do clube lá, e nada como a gente fazer a prática mesmo, porque a gente vai vendo que uma hora a gente esquece isso, outra hora a gente esquece aquilo, porque você não está acostumado, né? Você vê a pessoa fazendo, você acha... Não, você acha que é fácil. Na hora que você é colocado ali para fazer, aí você vê que a coisa é diferente, né? Mas é... Mas não é difícil, né? É uma questão de costume mesmo. Exatamente. É aquele tal negócio, é só pegar o jeito da coisa, conforme você vai fazendo, você vai ganhando experiência, depois vai ficar tranquilo para fazer. Porque tem ali, tem a responsabilidade da parte da segurança, que o supervisor tem que estar ali olhando, para ver se o atirador deixou a arma realmente fria, se a... Realmente, você tem que olhar dentro da arma para ver se não tem nenhuma munição ali na hora que o atirador esfriou a arma, se for a coisa, você esfria a arma antes de decretar que a pista está fria. Então, você é o responsável para deixar a pista quente e a pista fria ali. Além de outras coisas que o supervisor tem que estar antenado, né? Não é verdade, Gerardo? Por isso que ele é supervisor, não apenas um árbitro, né? Verdade. Não que apenas um árbitro seja uma tarefa muito fácil. Mas hoje, como a modalidade está crescendo, ela ainda está se estruturando, a gente não tem condições de ter árbitros, somente árbitros dedicados, que seria o ideal, né? Mas com a especialização das funções, isso é uma coisa que vai acabar acontecendo naturalmente. Mas está aí, eu vejo essa foto como os grandes multiplicadores da modalidade, da cultura do tiroprato metálico, que é o mais importante, né? Tem todos os princípios que eu fiz questão de que fossem bem frisados com relação à cultura do tiroprato metálico. Então, a gente segue alguns princípios que norteiam os desenvolvimentos e as decisões que a gente toma com relação às dúvidas que vão surgindo, né? Então, tem que ser o princípio da simplicidade, o princípio da facilidade, o princípio da inclusão e o princípio da diversão, né? Então, são os princípios básicos do tiroprato metálico que todas as novas regras e as novas determinações, elas seguem esses princípios e tem dado certo, graças a Deus. Eu acho que o caminho está sendo trilhado de maneira bastante bem-sucedida por conta das pessoas que a gente está trazendo junto, né? Exatamente, né? A última passagem contra o relógio tinha um monte de gente, né? A gente não conseguiu até nem fazer uma outra passagem de tanta gente que tinha lá no contra-relógio. Nos dias que está tendo o TPM, o Tais está lotando lá também de sábado, o pessoal está indo em peso. O Tais tem sete graus. Olha aí, ah. É o suficiente para defletir o projétil para trás do lado. Dificilmente você vai voltar, vai sentir que voltar a estilhar os produtos com esse tipo de prato. Nessa base. Então, o prato e a base, eles funcionam juntos. Então, aí é um pouquinho do que foi, um pouquinho de nada do que foi o treinamento lá dos supervisores do TPM. e eu estive lá, né? Então, foi muito legal, né? A gente, além de encontrar muitos amigos lá, mas a coisa foi muito séria, muito esclarecedora. A gente acha que, sabe? Quando a gente vê ali tudo o que foi passado, todas as responsabilidades que a gente e o supervisor tem, né? Aquela troca de ideia de todo mundo dando a experiência do TPM disso, daquilo. Então, isso foi agregou pra caramba. Eu acho que, como o Arada falou, isso foi uma das reuniões, uma, a primeira de muitas. Primeira, né? A primeira. Então, a primeira de muitas que vão ter, porque a partir do momento que esse pessoal começar, já fazem, mas agora, padrão, que não o Arada está falando, está padronizando tudo. Então, está padronizando os supervisores, assim como tem a padronização dos pratos, dos espaços entre os pratos, e aí vai. Daqui a pouco a gente vai fazer uma reunião de novo, esse pessoal vai se reunir de novo e você vai ver, vai agregar mais coisas e é assim que as coisas funcionam, né? Eu gostei muito. Obrigado.